Então, né, véspera de Natal, e a gente também não pode esquecer, nessa data muito importante, o ser que marca essa data. Obviamente, Papai Noel, né, você achou que eu ia falar quem é Jesus? Claro que não. Ele nem existe? E sim, tá bom, Papai Noel existe. Ou como que você explica o velho estranho que entra no meu quarto de madrugada, hein? Se não é o Papai Noel é quem? Porque meu pai não é. Não querendo falar nada demais também, mas tipo assim, é um pouco estranho. Papai Noel é o cara que fica no shopping, cobrando pras crianças sentar no colo dele. Eu acho isso meio suspeito, mas eu vou fazer o que também, né? E ainda por cima ficou famoso por causa da coca, né? Olha, não é essa coca também, né? Peraí, calma aí. Para de pensar besteira. É essa coca aqui, né? Gostinho de Natal. Se Natal tivesse gosto de câncer. Mas sério, pensa. Um velho ficou famoso por causa da coca, que todas as crianças só lembram do saco, e que entra em casas desconhecidas de madrugada pra deixar coisas. Esse é seu ídolo mesmo? É sério? Porque esse não é o Papai Noel. É um tio bêbado da rua. Por favor, tranca o portão. Porque eu sei como que funciona, tá bom? Um dia deixa um presente, e no outro leva uma criança embora. Eu sei, tá? Porque às vezes pode compensar, entendeu? Ah, mas eu pedi um carrinho de controle remoto pro meu filho. É? E outra pessoa pediu um filho. Então, tipo assim, aquele negócio, né? De troca, né? Troca, troca. É, uma coisa bem legal pra se falar num vídeo de Natal, né? Enfim. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto